O trailer vai dar uma ideia ainda melhor de como tá insano as coisas esse próximo trailer. Olha o hype. Vamos lá. Novo trailer de Mortal Kombat 1. É agora. Só vem. Ó o trono. Nossos rendos estão em paz. Mas tem algo... General Shao! Conqueror dos Clãs de Quatton. Nossa! Olha assim, deu! Nossa senhora! Pô! E isso, mano. Ele tá com um machadão. Não esquece isso, general. Olha assim, deu, irmão! Nossa senhora! Olha o Motaru! Vocês viram ali? Motarão de quê, meu rapaz? Nós se juntamos de novo para honrar a legislação do meu ex-husband. Para continuar o torneio que ele fundou com o Lord Liu Kang. Empress Sindel. Deixa eu conhecer seus campeões. Ah, o campeão da terra é o Raider, né? É eu? Ou é o campeão do Earthrealm mais forte do que o usual? Mano, olha o General Shao com um chifrão, mano! ... as melhores qualidades do mundo do Earthrealm. Eu estou pronta, sua majestade. Quem eu vou enfrentar? Ó, quem que eu devo enfrentar? Nós vamos destruir seu campeão, Liu Kang. Ele não vai gostar de nenhuma vitória. Nossa, nós vamos destruir o seu campeão, Liu Kang. Você não vai saborear nenhuma vitória. Nossa, o Shao Kahn tá rápido, hein? Nossa senhora! Olha o Shujinko! Shujinko, meus amigos! Nossa, que feira o Bruno louco, velho! Caralho, quero jogar com o Raiden. Olha! Ô, louco, o Motarão, você viu? A cabeleira do Zezé. Olha só, o cabelo não vai abrindo. Doeu em mim. Quem é a sua rainha? Quem é a sua rainha? Olha só, o cabelo não vai abrindo. Olha só, o cabelo não vai abrindo. Certo.